Se tem uma roupa que aproveita ao máximo a força dos ambientes mais quentes de Hyrule, essa com toda certeza é a de Amber. Com ela equipada, o Link vai literalmente mandar a brasa e qualquer um que tiver pela frente. Todas as partes ficam nas redondezas de Death Mountain, sendo essa a primeira em uma caverna próxima ao Lago de Cephalon. Vão ter dois malucos bem da entrada dela. Aqui é só entrar na caverna recheada de baús e abrir aquele que está soterrado um pouco mais à esquerda do centro, para garantir a calça de Amber. A segunda fica em outra caverna ao norte da cidade dos Gorons, para quem já fez a quest principal, provavelmente já deve ter passado por aqui antes. Aqui é um pouquinho mais trabalhoso, temos que usar os dispositivos Zonai no local, para poder atravessar a lava e conseguir o chifroso de Amber. Por fim, a última fica em outra caverna, não poderia ser diferente, e fica no caminho ao sul da cidade dos Gorons, essa sem a menor dúvida é a mais perigosa, mas se estiver bem preparada, não vai ter muito segredo aqui. É só chegar até o fundo da caverna usando o Raycrawl, ou qualquer outra alternativa que conseguir, para garantir a roupa de Amber. Com o setzinho completo, qualquer ataque de final de uma sequência, ou até mesmo um ataque carregado, vou ativar uma poderosa onda de chamas. Mas tem um porém aqui, esse set se beneficia de lugares com temperaturas altas, sem isso as chamas não podem ser usadas. Até por isso, prepare aí os teus ranguinhos ou poções, para resistir aos climas intensos, se não é capaz de o Luke falecer antes mesmo de dar o golpe final. Um extra aqui fica por conta do upgrade level 2 do set, que vai deixar a recarga dos golpes mais rápido. Mas aí, curtiram o vídeo? Se sim, não deixem de se inscrever, ativar a notificação e deixar o like, que ajuda demais o canal. Então é isso, valeu a todos, até a próxima e fui! Tchau!